Olá amigos da Master Film, mais um vídeo que eu gravo aqui, dessa vez eu trouxe pra vocês essa faca pra corte de etiqueta lacre de segurança Uma faca plana pra máquina de batidinha, seja ela Turo, Etirama ou Ibirama Aqui a gente usa aço importado pra corte de B.O.P.P. entre outros materiais Aqui também a gente sabe da qualidade que tem que ter uma faca dessa Com relação a altura do aço, alinhamento de emendas, pra que tudo dê certo na hora de fazer um meio corte Facilitar a vida do operador da máquina Aqui a gente também manda a faca emborrachada, emborrachada para facilitar Tudo isso pensando em você, no cliente, pra facilitar na hora do corte Todos os nossos contatos estão logo abaixo do vídeo, inclusive atendimento WhatsApp para orçamento sem compromisso Não esquece de curtir, compartilhar a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais, página do Facebook e canal do Youtube E aí